Já estou quase a acabar o Wukong, já acabámos, já acabámos, e fizemos 100% walkthrough, certo? Fizemos, pronto, e correu lindamente. Qual é que é o problema? Na minha opinião, nós não zerámos o Wukong, ok? Por uma simples razão. Este jogo não tem hard mode, este jogo não tem dificuldade, não tem easy, medium, hard, very hard, não tem. Portanto, tem a dificuldade que tem, e vocês jogam, e acaba o jogo. Na minha opinião, fazer 100% walkthrough completion, é óbvio que é mais difícil, porque tens uma data de bosses novos e zonas novas e fights e o caralho, mas desbloqueia-te armas mais cedo, desbloqueia-te bosses mais cedo, e desbloqueia-te os ítems para tu utilizares nos bosses finais, que te facilitam o trabalho dos bosses. Certo? Então o que é que eu pensei? A gente tem que fazer esta merda no hard. Não, é que eu tive uma ideia. Está só na introdução, ok? Isto nem sequer é o jogo ainda. Para quem nunca viu, parece, mas não é. Eu desviei-me. Este é o meu trabalho. Este é o meu trabalho. Espera, eu já vos explico o que é que eu achei. Vamos só limpar este filho da puta. Amor. Amor. A chuta. Está楕, estou-te a ver, obrigado pelo quinto mês seguido, meu. Rumo aos seis vizinhos, velho, é verdade. High five. E seguidas. 5 meses seguidinhos, pá. Exu, obrigado para esses 5, meu. Bom, eu estava no meio de um atalho de trás. Bom, monstro! Eu acho que você é capaz de morrer! Sem fã! Precisa só bater. Está quase a morrer, malta! Pronto! Que puta menino! Tu que eu queiras em Alvalade, caralho! Que é Barracabana! Que puta menino! Que puta menino! Que puta menino! Que puta menino! Você chamou isso para você? A glória aqui está ameaçada. Fale-me nas palavras se você tem o coração. Boa aposta no Sporting. Eu disse que era boa aposta. E a gente estava a ganhar um zero e a minha mulher... Ah, mas não vais ganhar a aposta. Eu não vou ganhar a aposta porque tive azar. O Sporting fartou-se lá de falhar golos, caralho. O Porto também teve as suas ocasiões, mas foda-se, mano. O Sporting no final da primeira parte tinha que estar a ganhar um zero, mano. Eu estou a começar o jogo novo, exatamente, e já vou explicar o porquê, ok? Primeiro porque não tenho gente na Friends List para jogar CS. Segundo porque estou a acordar desde as cinco e meia da manhã. Eu não durmo muito, não se esqueçam que eu não durmo muito. Ontem o daytime era tipo dez e meia, um quarto para as onze. Eu dormeci, era a minha filha, eu também fui. E eu às cinco da manhã, tchau, tchau. É louco. Não é que eu não me apetecesse dormir mais, só que eu depois não consigo voltar a adormecer, mano. É muito afudido, mano. Se me acordam com qualquer merda... O Vertigo se vai sair... O Inferno também ninguém jogava quando o CS2 saiu... E depois foi o mapa mais jogado do Major. Eu fui à Alvalade, não. Pronto. Então, vamos ver o que é que eu pensei, ok? Para vocês verem se concordam comigo ou não. Naquilo que o velho pensou e tal. Não parece ter despertado o interesse na malta. É mesmo isso. Deportou mais desinteresse até aí. Maior desconfiança. Há equipas a jogar. Eternal Fire, Heroic, Mouse... Complexity... E... Faltam-me uma equipa. Até teve resultados surpreendentes em Vértigo. Falcans. Ainda falta muito para acabar. Começou agora. Começou literalmente agora. Acaba quando o Runa tiver aí a altura de fazermos primeiro. Ainda não respondeu a minha mensagem. É capaz de ser qualquer coisa e irmos. Já o tinha acabado, acabei. 100% de completion. Só que isto não tem hard mode. E fazeres rewalk é mais fácil do que fazeres a primeira vez. Estás a ver? Tipo, tu consegues acabar o jogo passando ao lado de imensas merdas. A primeira vez. E depois podes fazer rewalk em que tipo, ficas bué poderoso. Estás a ver? Já vens com os níveis todos. Já vens com as melhores armas. Com as melhores armaduras. Para poderes fazer 100% de completion, por exemplo, num segundo walkthrough. E quantos mais walkthrough fazes, mais o teu char fica broken. Porque ficas com mais power e o caralho. Estás a ver? Pronto. Qual é que é a cena? O... Portanto, fazer um walkthrough em cima do walkthrough que eu fiz, tendo em conta que já fiz o 100% de completion, é só estúpido porque vai ser muito mais fácil e muito mais desinteressante. É só jogarmos outra vez o que estamos a jogar, mas mais fácil. Isso é estúpido. Isso é contraproducente. Estar a meter o macaco todo quitado e o caralho não faz sentido nenhum. Isso não é jogar o jogo. Exatamente. New Game Plus não faz sentido para mim. Então, eu pensei... Onde é que eu... O que é que eu posso fazer para fazer o jogo mais difícil? Ok? Eu zerei o jogo? Não. Eu fui inteligente a lidar com o jogo, não é? Deem-me só um segundo que eu tenho que tratar aqui destes bichos. Pronto. Hum... Portanto... O que eu pensei para mim foi... E se eu... Existe uma cena... Hum... Nós ainda não temos espelhos, não temos nada. Mas existe uma cena... Um espelho no jogo. Ou seja, que nós desbloqueamos salvo o erro no terceiro capítulo. Acho que é no terceiro capítulo. Que é o Spellbinder. Que é uma cena que te mete mais forte em termos de skill. Ficas com mais attack power, mais crit. Pronto. Bates mais. Mas não podes usar spells. Portanto, ficas com a tua mana depleted e não podes usar o Immobilize, não podes usar o Ring of Fire, não podes usar o Cloud Step, não podes usar os macaquinhos e o caralho. Não dá para usar nada. Ora, essa build de Spellbinder não é uma build... Isto é suposto... Quando vocês chegam ali à coisa, vocês trocam os vossos talentos todos. Estás a ver? Já, ficas forte em status. Mas é suposto vocês trocarem as vossas abilities sempre que quiserem. Há bosses que nem sequer é inteligente vocês jogarem com Spellbinder. Há bosses que é. Mas há bosses em que não é inteligente usarem Spellbinder. Por exemplo, o Erlong, a cena do tornado é demasiado importante. Eu ontem fui ver à internet como é que se fazia o Erlong como deve ser. Porque eu matei o Erlong, mas não fiz como deve ser. A cena do tornado é fundamental para lhe tirares o shield. Pronto. Sempre que o gajo tem shield up, tu tens que arranjar uma maneira, um tempo, para lhe fuderes o shield. Pronto. E eu vi gajo a fazer aquilo como deve ser e a fight fica muito mais suave, ainda que difícil. Ora, se eu estiver a jogar com Spellbinder, eu não consigo utilizar o tornado. Portanto, é estúpido tu irees jogar Spellbinder contra o Erlong. É estúpido. Ora, até ter Spellbinder, é normal utilizar spells. Depois, quando tiveres o Spellbinder, podes usar o Spellbinder sem spells mais forte quanto te apetecer. Em algumas circunstâncias desligas, até podes dar respec se quiseres, para fazeres alguns bosses que são bem mais fáceis se fizeres Spellbinder. Então, a ideia que eu tive foi jogar sem spells o jogo inteiro. E só jogamos Spellbinder quando o tivermos. Portanto, temos que chegar ao Spellbinder sem jogar com um único spell. Não nos podemos transformar. Vão ver aquelas fases em que eu nos bosses me transformava para levar com as merdas fodidas e sobrevivia porque morria a minha transformação em vez de mim? Vão ver nos bosses aquelas fases em que deu merda e eu guardei o Cloudstep para as fases em que dava merda. Do género. Pensem, por exemplo, ontem. Ontem, aquele monstro, aquele demónio lá do fogo. O demónio do fogo tinha um spell em que eu pura e simplesmente nunca me safei dele. Eu consegui matá-lo porque guardei o Cloudstep duas vezes para quando ele fez essas duas coisas. Portanto, eu fiz a fight sem Cloudstep para guardar para uma habilidade que eu não sabia fazer. O airlong foi igual. Houve habilidades que eu What the fuck? Puta que pariu? Esta merda vai-me foder a vida toda. Eu não me sei desviar disto. E ao invés de me prender a desviar daquilo utilizei o Cloudstep do género. Bate na puta do clone que esta merda não me apetece. Não há dúvida que é inteligente da minha parte e é assim que o jogo deve ser jogado. Que é que tu utilizares os spells no melhor timing para ti. Mas a verdade é que eu não aprendi a desviar-me das coisas. Eu aprendi a usar um spell para facilitar a minha survivability em algum determinado momento em que eu não me estava a conseguir safar. Pronto. Então a ideia que eu tive foi zero spells até chegarmos ao spellbinder. E quando chegarmos ao spellbinder 100% spellbinder até ao fim do jogo. 100% completion. Jogar o jogo no hard. Exatamente. Nem sei se o consigo fazer. Sinceramente nem sei se o consigo fazer. Se vocês me disserem mas isso faz-te foder 200% eu acho que vocês são capazes de ter razão. Eu não sei se há bosses. Eu tenho que dar counter aos moveset todos dos bosses. Exatamente. Portanto para o pessoal que diz que isto é tipo God of War e não é souls eu acho que isto vai ficar mais souls do que o caralho que foda. Porque se não puderes usar um único spell. Maninho. É que o jogo já é difícil a poderes usar o que tu quiseres mano. sem usares o único spell sem usares immobilize sem usares sem usares sem usares cloudstep sem usares sem usares sem as ! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que vocês acham? Eu acho que provavelmente vou ser a primeira pessoa no mundo a tentar fazer isso. Pelo menos eu nunca vi ninguém a tentar fazer. Não vi nada no YouTube em lado nenhum de gajos a falarem sobre isso ou a fazerem isso. Eu acho que provavelmente vai ser a primeira pessoa no mundo a fazer isso. Eu acho que provavelmente vai ser a primeira pessoa no mundo a fazer isso. Eu acho que provavelmente vai ser a primeira pessoa no mundo a fazer isso. Estas primeiras fights são renhidas. Mas é pá, e há para quem já estava a ver o fim do jogo ontem, não é? Concordo contigo. Eu acho que provavelmente vai ser a primeira pessoa no mundo a fazer isso. Eu acho que provavelmente vai ser a primeira pessoa no mundo a fazer isso. Eu acho que provavelmente vai ser a primeira pessoa no mundo a fazer isso. Eu acho que provavelmente vai ser a primeira pessoa no mundo a fazer isso. Não pode ter bosses que é impossível passar sem alguma spell? Pode, mano. Claro que pode. É possível que haja boss sem que um gajo tenha que ir à internet como é que eles fazem. Estás a ver? Do género. Levarmos vibes, levarmos vibes e eu ter que ir à internet ver um gajo a fazer o boss mesmo na perfect para ver como é que o gajo se desvia de uma coisa ou de outra. É possível que eu não sei. Não é possível que eu tenha que ir ao mesmo tempo. Mas você não pode ter que ir ao mesmo tempo. Você pode estar a ver qualquer descoberto. Por causa do seu sofrimento e se solta essa ferramenta. Você é capaz de mantê-los no lugar enquanto lhe dá um respirador. Mas, de repente, o meu é um perigo humilde. O seu poder vai se descer na poucais e menores. Mas é muito bom contra boneheads como este. De qualquer forma, considera-se apenas um acústico. Não! Os águas de hoje não têm nenhum namorado! Não se preocupe, ensinem uma leitura com seu novo espelho! Vamos lá! O que é isso? Foda-se não havia aqui uma puta De um shrine Tô bêba de caralho Posso estar bêbado? Eu achava que havia aqui um shrine Velho, achavas mas achavas mal Concordo convosco O que é isso? 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 Não, isto não é nenhum Game Plus Ok, já lá vamos Aqui para o Buy Sinceramente não vai haver nada Que seja justificativo Portanto, vamos é ter que meter As nossas Sparks Você não é tão simples Deixe-me transformar você Em uma cicada de gold Para que você possa seguir os fogos E escutar essa montanha Desenvolvido Pode ser humilde Mas meu prédio é muito versátil Ora vai Ok Estes dois pontos são bem importantes já E Nós temos que chegar aqui Portanto, eu acho É assim, devíamos meter um ponto aqui E um ponto aqui Portanto, eu para já vou meter Um ponto aqui Um ponto aqui Onde eu quero chegar o mais rápido possível É aqui Aqui também É o meu estilo de jogo É para Light Attacks Isto é bem importante E nos Staff Stances É pá É desbloquearmos isto assim que seja possível Tanto um lado como o outro Para jogarmos Smash Stance no início Foi com a Smash Stance Que eu joguei o early game E safei-me bem Eu acho que Um ponto aqui É um ponto aqui É um ponto aqui Um ponto aqui Um ponto aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o cantinho... Aquele cantinho é... Isto é de onde viemos, certo? Certo. Aqui é a cascata. Vamos a tentar levelar uma vez antes de ir aos bosses. Eu acho que conseguimos fazê-lo. E a estamina. Cá está o level up que a gente precisava. E exastamente estes. Portanto, se metermos um pontinho aqui, desbloqueamos o segundo foco. E esta merda é bem importante. Nós temos que desbloquear o terceiro foco o mais rápido possível. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Deixem-me limpar a cascata primeiro como deve ser. Acho que é o melhor a fazer. Não vou-me perder aqui nesta zona, for no fucking reason. Para este canto primeiro. Há bicho aqui? Está. Vamos à cascata primeiro. Pronto. Os dois pontos de coisa já temos. Sem spells, ok pessoal? Vamos lá. O que é isso? Quem é você para apanhar esta mesa? Vamos limpar aqui a esquerda Bem, este não queremos pelo menos para já Este também não queremos para já Mas, há aqui coisas que possamos querer para já, ora aí está E pronto, basicamente aquele gordo do treasure Que deu-nos aqui os nossos gordos E eu por isso simplesmente acho que isto já está tudo limpo Só para verificar Então, o que nós vamos ter que fazer é do Not Inventate A gente conhece o jogo, só temos os dois bosses para matar aqui E é isso que vamos fazer